salam aleikum que a paz esteja com vocês essa é uma saudação do povo do deserto e eu justamente vou falar sobre o clã dos beduínos do deserto quem são como eles atuam é o clã dos beduínos do deserto eles têm uma energia inconfundível porque porque eles têm uma energia de concretização o que seria isso tudo aquilo que nós desejamos e merecemos e muitas vezes está difícil de se realizar né de se concretizar fazendo encantamentos para eles é isso daí essa energia que está bloqueando desse nosso desse nosso desejo desse nosso intento se realizar é totalmente sanado é totalmente tirado por eles né e aquilo que nós merecemos e desejamos chega até as nossas mãos e também uma qualidade muito legal que os beduínos do deserto possuem é de nunca ficar preso no passado sabe ficar olhando para trás aí o que aconteceu de bom ou de ruim aí que você teve o que você não teve enfim pessoas que muitas vezes ficam só vivendo no passado e não consegue aproveitar a vida não consegue aproveitar o seu presente pensar no que deveria fazer né no dia de amanhã no seu futuro então os beduínos eles costumam cortar essas energias né que estão assim envolvendo a mente da pessoa e mostrar para elas né posicioná-las no caminho certo né mostrar para elas justamente o que o caminho que deve ser seguido certo o caminho do hoje né porque é o beduíno mar ele é o líder deste clã né ele é muito sábio tem muita sabedoria né até mesmo por por ele ter sido também um beduíno e ter passado bastante dificuldades porque no deserto uma pessoa viver no deserto não é fácil por isso mesmo que a energia deles é muito poderosa porque eles têm uma energia de persistência perseverança né que ultrapassam todos os obstáculos porque o deserto em si já é um obstáculo deserto o calor a falta de água né tudo então ele tem essa energia muito forte ele tem uma frase que eu gosto muito ele diz assim cada um que atravessa o seu deserto sem nunca olhar para trás porque você pode estar a um passo de encontrar o seu é muito bom que a gente que não é muito bom então é bem isso daí não desistam não fica olhando todo o caminho que você já fez para chegar até ali porque porque às vezes um pouquinho mais que você persistir que você sabe rezar acreditar ter gratidão você vai receber finalmente aquilo que você tanto está esperando e hoje eu também vou passar um encantamento que vocês já podem fazer para ele para ajudar justamente nessa situação de alguma coisa que vocês querem ou precisam porque muitas vezes é coisa de necessidades os beduínos do deserto eles trabalham também muito com a energia de resolução de situações judiciais pessoas às vezes que estão com processo na justiça, que não sai nunca pessoas que tem causa ali, que recorre e vai, aquilo não acaba nunca e não se soluciona então para fazer um encantamento para eles também para essa situação é excelente aí vocês vão ver que o negócio abre, sabe? Abre e advogado resolve as coisas, juiz já dá o vendedito é muito legal também eles trabalham, como eles trabalham com essa energia de papéis, de negócios, com tudo então, se você tem casa para vender, carro para vender, ou para comprar, ou casa para comprar todas essas energias que às vezes, sabe, está meio confuso, você não sabe direito como você faz como você deve começar, né, esse tipo de novo procedimento, de novas coisas que vocês querem fazer então, os beduínos eles te dão esse direcionamento para que vocês saibam fazer a coisa certa no momento certo, tá? e aí não perder dinheiro, não deixar de aproveitar uma oportunidade super legal, super excelente certo, gente? bom, então, vamos começar com o que vocês vão precisar para fazer o encantamento vocês vão precisar de uma folha de sulfite, que é uma folhinha branca, né? e de um lápis vocês vão desenhar bem grande, no espaço todo da folha, uma estrela de cinco pontas, tá? uma estrela de cinco pontas dentro da estrela, porque quando vocês fizerem a estrela de cinco pontas, vai ficar um espacinho dentro, né? aquele espaço dentro, por exemplo, para aqueles que precisam resolver as situações judiciais escreva ali, sabe, o número do processo, o nome do advogado, se for ele que estiver enrolando, enfim se for um intento que você quer realizar, ou alguma coisa que você quer concretizar vocês escrevam também dentro, ah, comprar um carro, comprar casa, trocar o emprego, enfim ah, receber uma promoção no emprego, aquilo que você precisar, que você, né? você escreve ali em cada ponta da estrela, vocês vão colocar uma moedinha dourada que pode ser de dez centavos, de vinte e cinco centavos em cima, no meio da estrela, onde vocês escreveram os pedidos vocês vão acender ali, uma vela dourada de sete dias, tá, gente? uma vela dourada de sete dias e vão jogar, polvilhar canela em pó, tudo em volta da estrela, tá? e aí vocês vão consagrar este encantamento ao clã dos ciganos ao clã dos beduínos do deserto, tá? pedindo para que eles os ajudem na resolução, né? se for uma coisa da justiça ou na concretização dos seus objetivos e façam a oração dos beduínos todos os dias, durante esses sete dias quando acabar a vela se vocês quiserem, vocês podem acender outra e refazer essa consagração e continuar a oração se vocês não quiserem acender uma outra vela deixem ali o papel, né? com as estrelas até esse seu pedido isso já começar a se resolver, tá? até o andamento a partir do momento que as coisas já estão resolvidas tirem essas moedas lavem guardem coloca no baú, né? que já no outro encantamento no outro vídeo eu ensinei sobre o baú dos ciganos dourados e esse papel vocês queimem, tá? podem queimar essa folha com a estrela legal? pode soprar a canela pra fora da casa pela janela e queima o papel e as cinzas vocês podem jogar normalmente no lixinho, tá bom, gente? então vocês vão ver assim que é muito forte muito, muito, muito poderoso e vocês vão sentir uma diferença porque quando vocês fazem encantamento pro clã dos beduínos do deserto vocês começam a ter uma força um poder de decisão sabe aquela coisa que às vezes você fica não sei se eu faço não sei se eu não faço não quando você faz encantamento pra eles vocês não tem dúvida de nada vocês ficam super fortes super convictos né? e pra realmente pra coisas que vocês precisam fazer que são importantes você está ali firme e convicto né? está ali confiante é o que precisa muito tá? bem assim com os pés no chão né? não está ai com dúvida com medo com incerteza não é tudo muito né? certo muito seguro pra vocês ok gente? então dá o joinha aqui se inscreva no nosso canal compartilhe porque assim mais e mais pessoas vão também poder aproveitar de todos esses ensinamentos tá bom? ma salama tchau e até a próxima queimma oni como te quiero se tu sabe o que me pena dentro de mí conviem de tan se tu sabe o que me pena o que me pena Como te quero Se tu sabias Lo que me peinam Dentro de mim Também te amo Se tu sabias Se o que me peinam No ponto mal Como te quero Se tu sabias Lo que me peinam Parle-moi de l'heure Je veux tout savoir Elle m'appelle plus Est-ce qu'elle pense à moi Je veux la revoir Simplement lui parler Sous-titrageF comentó